Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virá que eu sei É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará Cinderela De beijo mais puro De amor pra lhe dar Cinderela Cinderela Menina, moça Coração a palpitar Cinderela Eu sou Cinderela E o meu príncipe encantado Vai chegar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virá que eu sei É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará Cinderela De beijo mais puro De amor pra lhe dar Cinderela Cinderela Menina, moça, coração A palpitar Cinderela Eu sou Cinderela E o meu príncipe Venha de onde vier Amém.